E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, tô assistindo o vídeo pra vocês, dessa vez um sorteio Isso mesmo galera, um sorteio pra vocês ali Quem gosta de moeda bonita vai se apaixonar por esse sorteio gente Primeira moeda é a moeda desse vídeo aqui ó É essa moeda, assistam todo o vídeo pessoal pra vocês entenderem como vai funcionar o sorteio tá? Se vocês não assistiram todo o vídeo, vocês não vão entender e não vão participar É a moeda desse vídeo aqui ó É essa daqui ó, moedinha comemorativa então do Equador aos 70 anos ali do Banco Central do Equador tá pessoal? É similar que a gente fez ali do banco, quando o Banco Central fez 50 anos aqui que tem moedinha também tá? Então deixa eu mostrar no cunho pra vocês aqui ó, é essa aqui ó Ela vai dentro, eu vou mandar dentro daquela caixinha, vou tentar mandar dentro daquela caixinha que veio Dentro dessa caixinha, ó vocês vão olhar o vídeo, vocês vão ver como ela veio ali tá? Vou tentar mandar daquela forma, então é uma pecinha muito linda do Equador gente, bonita mesmo Com certeza vale a pena ter na coleção tá? Já mostra essa ali, essa ali também vai ser de vocês Então é aquela peça linda ali tá pessoal? Ela é muito bonitinha realmente, vale a pena ter na coleção tá gente? Atrás ela é assim ó E na frente ela é assim tá? Ela é bonita, é uma pecinha digna de cair na coleção de vocês E a segunda é essa daqui ó gente E ela vai flor de cunho gente, ela vai flor de cunho pra vocês Uma moeda então de Gersney Acho que é assim que se pronuncia Deixa eu só jogar aqui mesmo, pode ser Já explica como vai funcionar o sorteio tá? Isso aí ó Então a ilha é lá no canal da mancha tá gente? É uma pecinha flor de cunho Ela vai linda, linda, linda pra vocês assim ó Ela é muito bonita gente Vale a pena ter na coleção tá? Aqui o preço dela tá em dólar tá pessoal? Então Aqui sairiam 7, 8 reais por aí né? Mas enfim Não estamos falando de valor Talvez Olha aqui gente Ela é muito linda gente Olha só que pecinha linda gente Ela é bonita assim mesmo tá pessoal? Olha só que eu tenho na mão aqui Tá aqui na minha mão a moedinha Ela é bem mais bonita que essa daqui ainda Porque ela tá totalmente flor de cunho No pacotinho dela flor de cunho Vai ser perfeito gente Quem ganhar tá? Como vai funcionar o sorteio? Ah Participa quem quer tá gente? Antes que vocês digam Ai é muito difícil Eu não quero Aí não participa tá? Simples assim Ah Vai ser um pouquinho diferente Que vocês estão acostumados tá gente? Ah Querem ganhar as moedas Tem que fazer uma coisinha simples É só Compartilhar esse vídeo aqui ó Tá gente ó Esse vídeo aqui tá pessoal Tô vendo aqui ó Esse vídeo aqui ó Se você tem essa moeda não Esse vídeo aqui então Das moedas de 25 centavos De 5 centavos ali É só compartilhar ele No Facebook Ou em algum grupo do WhatsApp tá? Não vão compartilhar nos nossos grupos Nem em algum outro grupo do WhatsApp Que seja permitido tá pessoal? Cuide com as regras ali Pra compartilhar vídeo somente onde é permitido tá pessoal? Ou compartilhar no Facebook de vocês mesmo Enfim Compartilhar no Facebook E mandar um print pra mim Não se vão dizer Eu compartilhei E não compartilhou Quem mandar o print Eu vou dar um número pra vocês Tá? Entenderam bem ó Primeiro Compartilhar Cadê o altinho? Primeiro Vamos botar grande isso aqui Ah Eu sou acostumado com Pera aí um segundo gente Ah Voltei 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 Sou acostumado com o Ctrl A Pra selecionar Mas tem que ser Ctrl C Vinte e cinco Em vermelho Primeira coisa Com Vamos botar maiús Pra você entender Segunda coisa É simples gente É simples tá? Quer participar Fazer alguma coisinha pelo menos tá? Segunda coisa Mandar É mandar Mandar print Ó o atos aqui ó Pra quem ainda não tem meu atos Eu apertei capsul Não sei por que 519 9877 9964 Tá gente? Mandar um print nesse atos aqui ó Simples assim Você só mandou Ó Compartilhei lá Que que eu vou fazer? Opa Beleza Tá aqui teu número E vou dar um número pra você Vamos fazer o seguinte Eu vou dar Dois números Ou três números Melhor ainda né? Cadê o azul escuro? Aqui ó Então Terceira opção Nossa Sumiu tudo Terceira opção Receber Números Pra concorrer Dia do sorteio gente Sorteio Sorteio dia Vamos fazer Dia 28 Pode ser Então o ganhador vai receber grátis Gente tá Eu vou ver se eu envio por carta registrada ainda Vai me custar um valor enorme isso Mas eu vou enviar Pra ter certeza que vai chegar Tá gente? Então vai ser enviado por carta registrada ainda Essas duas moedas Sorteio dia Sorteio dia 28 Do 10 Tá pessoal Vamos fazer pela federal Tá Beleza galera? Tão simples Tá entenderam? Primeira coisa Compartilhe o vídeo no Facebook ou no WhatsApp Segunda coisa Só manda um print no WhatsApp ali ó E eu vou dar lá Três ou quatro números Eu vou ver ainda Certinho tá Mas eu vou dar os números Números em quantidades iguais Pra todo mundo E vou anotar numa folha aqui Pra vocês terem certeza Pra todo mundo ver E no dia do sorteio Tá? No dia do sorteio A gente assiste o sorteio ao vivo Ali faz tudo bonitinho E vamos ver o Quem vai ser o ganhador Então Se não sair no primeiro prêmio A gente vai pro segundo prêmio Não sair no segundo A gente vai pro terceiro Tá? Então vai ser pela federal A gente Vai ser bem interessante O sorteio Tá pessoal? Então Simples assim Se tiver dúvida Pode chamar no WhatsApp E perguntar Ou pode perguntar Nos comentários Mesmo aqui Tá galera? Então um sorteio bom Um prêmio bom Gente Eu apaguei Apaguei não Fechei Vamos dar Ctrl Shift T Aqui pra gente ver se busca Não busca mais Buscou um Enfim gente Dois prêmios bons Pra vocês Prêmios ótimos Participa quem quer Quem achar que vale apenas Duas moedinhas É só compartilhar ali E mandar o print Beleza galera? Então Por hoje era só Um grande Abraço E boa sorte Gente Tá? Beleza? Feito então galera